Ai, obviamente meus materiais escolares tem que ser do Now United Obviamente, né? Os meus queridos Ai Vou assistir minha banda do ano O Jesse pra mim é o gato do ano Ô Júlio, júria que está chegando Mamãe, não acredito que esse sem noção Está vindo aí pra tirar minha atenção Na hora que eu vou ver televisão Júlia, não acredito nem nisso, não Eu amo essa banda inteira, meu som preferido Ainda sei essas danças tudinho Mentira, não fala isso comigo Então me prova que é um United, moleque fingido Fala os nomes dos membros tudinho Quero ver se você nasce igualzinho Os nomes dele? Beleza Primeiro, Diora do Senegal Segundo, Lamar do Reino Unido Terceiro, Sabina do México Anne do Brasil Rina do Japão Rinho da Coreia do Sul Christian da China Bailey da Filipinas É que mais que eu posso dizer, né? Josh do Canadá Joalim Finlândia que eu amo demais Quem mais? Assim Nour que chegou agora Décima sétima membra A Melayne E acho que eu tô esquecendo mais alguém Noah Tina E aí, quer mais? Deve... Então sei o que é, né, Júlia Então toma ali dança Soubido na United ontem E tentei aprender todas as coreografias Porque tá horrível Eu danço melhor Outra, deixa eu ver Caramba, velho Ele dança melhor que eu Não gostei Júlia, Nilson Nossa Até eu queria aprender Esse negócio na United Que legal, Júlia Nossa Parabéns, Júlia Acho que a Júlia deve estar com inveja Eu também vou entrar nessa, Júlia Faz o sincronomado, né, ó Aí, eu nem sei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto